Olá pessoal, como você está hoje? Se você não me conhece, eu sou Kami Kim, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu pretendo estar trabalhando na nossa sala de trabalho. Eu vou colocar na TV uma aula de yoga e quando Juni chegar, eu vou botar a aula e eu quero ver como ele vai reagir quando ele me vê trabalhando na nossa casa. Ou melhor, fazendo yoga ou stretch, o que seja. Se você está no canal, você não sabe, mas Juni é um profissional em essa área. Quando nós trabalhamos juntos, foi muito difícil, porque, você sabe, ele é um profissional e eu sou um começo, então ele me empurrou muito. Eu quero ver como ele vai reagir quando ele me vê trabalhando aqui. E se ele me faz sentir muito maluco ou ele vai ficar bonita com mim. Então, vamos ver como ele vai reagir. Pessoal, Juni chegou, ele está no primeiro chão. Então, vamos começar o vídeo. Pessoal, só para te dizer, é normal rotina na casa, então eu estou cozinhando o arroz. Talvez isso seja um brilho no vídeo, ok? E a TV está no, então quando ele vem aqui, você vê que eu pratico o exercício. Então, ele chegou, ele chegou! Eu estou fazendo exercício, Lobby, é muito frio hoje, então eu vou fazer exercício. Eu vou fazer exercício. Eu vou fazer exercício. Uau, Kaki! Oh, o que é esse sonho, Lobby? Eu vou cozinhar o arroz, Lobby! Você está fazendo yoga? Sim. Uau! O que é isso? Ah, o conceito e o controle, Lobby. Controle? Sim, o remoto, Lobby. Não, eu vou fazer exercício. Ah, 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 ok. Ok, eu sei. Me ane eu, me ane eu, me ane eu. Wow, Lobby! Wow, Lobby! Você está olhando demais, Lobby. É? Holy crap, Lobby. A hora de você me dá um exercício. Ah, Lobby! Eu estou fazendo exercício. Espere, espere. Não é? Não é? O que é isso? O que é isso? Eu me copo em Rana, Rafa Não posso ver É correto? Não O que é isso? Eu estou ajudando você É correto? O que é isso? É correto? Eu estou muito profissional Não, você não está bem com yoga, Rafa Eu estou apenas estretando agora, Rafa Você vê? Eu estou estretando meu corpo Está ok? Rafa, Rafa Ok Não, Rafa Ok, Rafa Ok Eu não posso falar quando estou estretando, Rafa É muito difícil Eu preciso fazer isso agora? Ok 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 Lavi! Estou aqui! Tchau! Por que você põe o perfume? Por que você põe o perfume? Por que eu estou fazendo yoga para você? Aqui Você põe o perfume, Lavi? Sim Por que? Para ser na classe? Não, Lavi, não me lembro. Hoje eu encontrei um adjuma Por que adjuma? Por que adjuma? Por que adjuma? Ah... Nesta semana, não? Ah, nesta semana, não? Ok, eu não me lembro. É para você. Ah, é para mim e você. Ah Ah, é muito mais bonita. É muito mais bonita do que ela. Do you think? Sim? Ai 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 ai. Lavi! 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 sehen! Lavi! Vê me... Lavi, espera! Quando eu fornei aqui, senão eu posso ver que você mora porque! É a mosa! Não, não! Lavi! 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 Lavi, lavi! Lavi, por que você possa ver! Lavi! Lavi! Wow, você tem muito longas Pudim, você está assistindo a Lobby? O que? O que é isso? Eu preciso estrelar, Lobby Wow Pudim, wow O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom É muito lindo Espera aí Wow, você é muito lindo O que você fez hoje? Você é muito lindo Eu sou! Wow 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 O que é isso? Eu vou aparecer muito forte Só porque eu estou fazendo Um estrelamento É muito lento Eu estou lento Lobby O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou lento, Lobby Você é um profissional Estou lento, Lobby Eu estou aqui Como você está lento, Lobby? Um pouco de 4 minutos, Lobby Olha, estou lento Você pode ver? Um pouco Então, não é hora de jogar agora Por que não é hora de jogar? Eu cheguei, Lobby Ok, mas o exercício é bom Não? Tudo bem, amor Tudo bem Amor Agora, eu acredito Como você disse Eu não estou trabalhando Por que você me esquece? Eu e todos O que é isso, Lobby? Nós te esquecemos muito Então, nós queremos fazer um exercício juntos O que é isso, Lobby? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Eu pensei que você colocou algo no seu bumbum Mas foi o seu bumbum Sim, é o meu bumbum É muito grande Lobby, não me engança Você é tão criativa Obrigado, Lobby O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, não Tá bom Gente, eu preciso dar atenção agora para ele senão eu não vou ter um minuto de comida nessa casa Ok? Eu espero ver vocês no próximo vídeo, galera Tchau Tchau